Estamos de volta com o terceiro tempo do Sol Esporte e se você está construindo ótima dica Casa do EPI, lá você encontra a linha completa para sua proteção e construção. E um detalhe para você que está procurando emprego, a Casa do EPI está contratando vendedores internos e também representantes comerciais. Então envie o seu currículo para currículos.com.br. Não perca essa chance, hein, gente? E o vôlei brasileiro? Vamos falar do vôlei que vive um escândalo. O principal patrocinador da Confederação Brasileira de Vôleibol, o Banco do Brasil, suspendeu o patrocínio devido a denúncias de corrupção dentro da confederação. Atletas se manifestaram e cogitaram até um boicote à Superliga. E aí, gente? Que situação desagradável. É muito difícil quando você pega uma instituição do governo e coloca para patrocinar uma equipe, certo? Eu acho válido, mas tem que ter realmente uma fiscalização muito grande em cima disso. Porque a possibilidade de você lavar dinheiro em cima disso é muito grande. É muito grande. É, quando você imagina que quem estava lá era o Arthur Nuzman, depois ele foi para poder, para o Comitê Olímpico, quer dizer, pode começar a mexer aí, gente, que vai achar muito mais coisas que se imagina, com muito mais gente envolvida que se imagina, como é o caso do Brasil. Infelizmente, o que a gente vê na sociedade traz para o esporte também, né? As pessoas não levam com seriedade uma coisa que tinha que ser bacana, um incentivo, né? Sem dúvida. Tinha que ter um comprometimento maior, tinha que ter fiscalização mais em cima, coisa não podia ser... A gente não pode negar também o seguinte, que essa parceria com o Banco do Brasil colocou a seleção brasileira de vôlei, tanto masculina quanto feminina, no topo do vôleibol mundial. Nós somos, sem dúvida nenhuma, o dream team do futebol mundial... do futebol. Do vôleibol. Do vôleibol mundial. Nós somos o dream team. Os dois times, tanto a seleção brasileira quanto a seleção brasileira masculina e feminina, certo? Por mais que você passe por uma época de reformulação, a seleção fica ali um ano talvez sem ganhar nada, mas o ano que vem ela volta e ganha o Grand Prix, ganha a Olimpíada, Mundial e tal. Sempre há uma grande seleção. Essa parceria com o Banco do Brasil foi espetacular nesse sentido. Agora, a gente vê, por exemplo, no modo geral, dentro da política do Brasil, esse escândalo da Petrobras, esses absurdos acontecendo aí dentro do nosso governo, certo? Você acha que não ia acontecer de repente com isso aí? É o que eu acho muito complicado, você pegar uma instituição governamental e colocar para, de repente, patrocinar uma equipe, uma instituição. Mas no vôlei ninguém ficou calado, não. O técnico da seleção brasileira, Bernardinho, falou sobre esse escândalo. Roda aí. Hoje, quando eu tomei conhecimento do relatório da CGU, daquilo que foi, mais uma vez, revelado pela ESPIN, eu fiquei extremamente, a maioria, até assustado com o nível da gravidade das acusações. Ou seja, foram buscar em detalhes, realmente, tudo o que vinha acontecendo, ligaram milhões de fontes e formas de pagamento. Então, tudo aquilo realmente foi uma coisa, eu li a reportagem rapidamente, depois soube que houve ainda desdobramentos durante a tarde que eu não acompanhei. E a única coisa que eu posso dizer é que liguei para a Confederação, porque não pude ir hoje, há meses que eu não vou à Confederação, e o que eu ouvi da Confederação, dos dirigentes atuais, é que as recomendações do CGU serão determinações. Tudo aquilo que foi recomendado pelo CGU, eles estão tomando como determinações para que seja feito. Eu acho que a comunidade do vôleibol espera isso, que a CBV realmente tome medidas de respeito às sugestões daquele que é o órgão de controle das verbas que são, enfim, direcionadas para o esporte brasileiro, para as empresas sem fins lucrativos que recebem verbas da União. Eu sou fã do que ele fez no vôlei, como caráter, como ser humano, e ainda brinquei aqui, se eu fosse presidente de um time de futebol, ele seria o meu diretor executivo, porque assim como o Bebet Freitas veio para o futebol, o Bruno Oro veio para o futebol, o Bernardinho tem muita coisa que ele podia ter ensinado para a gente aqui no futebol, com o seu profissionalismo, porque o que ele fez na seleção de vôlei, poxa vida, motivação, ser campeão, sempre buscar mais e mais e mais, é um exemplo a ser seguido. E essa atitude dele de ligar para a Confederação Brasileira e exigir uma satisfação é uma coisa que mostra a liderança dele e principalmente o valor, a seriedade dele. E a preocupação dele com aquilo que ele ama tanto, que é o vôleibol e a Confederação Brasileira de Vôlei. Agora, o principal agora é o seguinte, sabemos o problema, agora nós queremos saber o que vai acontecer. Ah, amigo. Porque agora tem que ser uma providência. Pizza. Se for exposto... Não, pizza não pode ser não. Vai terminar em pizza, gente. E o jogador do SESI, também da seleção brasileira, o Murilo, também falou sobre o caso de corrupção na CBV. Vamos ver. A gente está cansado de ouvir desculpas e notas oficiais, e ler notas oficiais. Então a gente espera que a nova gestão da CBV cumpra com o seu papel, cumpra com o que foi solicitado pela auditoria, puna os envolvidos e peça, procure maneiras legais de conseguir o ressarcimento desse dinheiro que foi tomado do vôleibol. Para a gente, a gente sabe da importância que tem o patrocínio do banco no vôleibol. Nós, aqueles que representam a seleção brasileira, sabem de toda a história do patrocínio, são 23 anos. Então, eu julgo como uma atitude honesta do banco, uma atitude preventiva. Eles estão fazendo a parte deles, cobrando da nova gestão da CBV que se adeque, que esses contratos não sejam mais permitidos, que não se faça mais isso dentro da CBV. Então, o banco está fazendo o seu papel, a gente também está fazendo o nosso, que é cobrando, que é dando as caras em frente às câmeras, e cobrar dessa nova gestão que faça o seu papel, mostrando toda a credibilidade que a gente, dentro de quadra, conquistou para o vôleibol. Então, a gente precisa ter isso também fora de quadro. E a gente torce para que esse problema seja resolvido o mais rápido possível, porque nós temos atletas, e de muitos atletas de qualidade aqui, e a gente não pode deixar que problemas como esse ofusquem o nosso vôleibol. É, e o Murilo falou muito bem ali, certo? A auditoria está exigindo a documentação da Confederação Brasileira de Vôleibol. A gente quer ver até onde vai isso realmente, e que os culpados realmente paguem pelo erro e se houve realmente desvio, tudo leva a crer que realmente houve desvio de verba nesse sentido. E para ter estourado assim, porque alguma coisa boa não foi? Coisa boa não foi? A panela da pipoca estourou, filho. Aí não tem jeito. Colocou mais milho do que precisava. E aí não deu certo. E apesar de tantos problemas aí no vôlei, fora das quadras, ainda bem, a Superliga continua. O Campinas venceu a equipe de Montes Claros por 3x7x1 e encostou no líder Cruzeiro. O time paulista chegou a 28 pontos e está apenas a um pontinho da equipe Celeste. É, e o Cruzeiro não pode vacilar agora não. O Cruzeiro vacilar é o time do Campinas, ele é muito bom, viu? É um time com muito volume de jogo. Mas eu acredito mais no Cruzeiro. Eu também acredito mais no Cruzeiro. O Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, é o melhor time do Brasil, mas disparado mesmo. Nós temos jogadores injustiçados, inclusive, que não são convocados para a seleção brasileira. Porque o Cruzeiro, ele segue bem o padrão do futebol, né? De conjunto, né? Ele vai mantendo o seu conjunto e isso é importante. E as peças ali do elenco do Cruzeiro também, né, gente? Mas o time do Campinas, que eu estava querendo falar, é o seguinte. É um time que ele gira muito a bola e ele, tipo assim, ele é imprevisível. Ele não é o tipo do time... Porque muito time de vôlei do Brasil, ele é previsível. Por exemplo, o time... Você vai jogando contra o time e você vai contra a outra equipe, você vai observando como é que é os passes, como é que é as jogadas, aonde eles atacam mais. O time do Campinas, ele é totalmente imprevisível. Tem muita avaliação. É, exatamente. Cada hora eles variam muito. Eles passam bola de segunda muito rápido também, certo? Esse jogo eu assisti, foi muito interessante esse jogo aí. O Cruzeiro tem que ficar muito esperto com esse time aí. Você acredita no Cruzeiro aí, Breno? Olha, eu acho que depois de tudo que já foi feito aí, o Cruzeiro é o time a ser batido. É, sem dúvida. A verdade é essa. Ele não pode entrar num conformismo, numa coisa de se acomodar, né? Mas eu acho que ele ainda é superior aos demais ainda, pelo equipe que tem. E o time de vôlei do Minas, né? O Minas tem que crescer. Pelo menos o feminino são 12 anos aí sem um título. E teve esse ano a chegada da Jaqueline aí também, né, O Gão? Você acha que isso fortalece aí o nome de Minas Gerais no esporte, no vôlei principalmente? O vôlei feminino fortalece muito. O vôlei masculino do Minas realmente ainda deixa um pouco a desejar. Tá precisando realmente ter um... Acho que o vôleibol do Minas, na verdade, com essa ascensão do Cruzeiro, ele meio que... Ficou chocho, né? É, confusou o Minas. Essa que é a verdade. Eu não vejo mais o Minas, por exemplo, como antigamente o Minas ia jogar fora. Era soberano, né? Era, totalmente. Os times vinham e falavam... Na época que era a Laca de Fiore que patrocinava, que a Leila jogava, era um timaço. Era, não, mas o time de vôlei do Minas, feminino, eu acho que vai dar muito trabalho nessa Superliga. A minha preocupação é com o time masculino. Acho que o time masculino realmente precisa reaver aí, buscar algumas peças, porque realmente... Foi o que eu falei agora há pouco. É um time muito previsível. Eu acho uma pena, sabe, Bugão? É os outros times não se espelharem no Cruzeiro e investirem nesses outros tipos de esporte. O próprio Atlético, o América, sabe? Pra fortalecer, inclusive, mais a base de um campeonato mineiro, que seria a base pra você ter pra uma Superliga, se preparar. Acho uma pena o Atlético abrir mão dessas coisas. Você falou do Cruzeiro no vôlei. Eu vou te falar uma coisa, o Atlético no futsal. Claro. Você imagina o time do Atlético no futsal com essa liga de futsal que nós temos agora. Não seria uma coisa super interessante? Porque, por exemplo, a gente teve, se eu não me engano, acho que no ano passado, a final da Superliga, da Copa do Brasil, se eu não me engano, a final da Copa do Brasil de vôlei, no Mineirinho. E a torcida, e no dia também teria um jogo no Mineirão. E a torcida invadiu o Mineirinho. E os gritos do estádio foram pro Mineirinho. Agora você imagina isso com o futsal do Atlético, de repente, a torcida invadindo o Mineirinho, participando realmente. Ia ser uma festa maravilhosa pra Belo Horizonte. O Bruno Gonçalves disse que foi o Calil quem extinguiu o futsal do Atlético? Foi o Calil. O Calil, na verdade, ele extinguiu... Ele pergunta qual foi o motivo na época. Não, porque o Calil falou que o foco da gestão dele seria só no futebol. Que ele só daria... O dinheiro do Atlético seria no que dá rentabilidade pro Atlético, que era o futebol. E realmente as outras categorias não davam e não se pagavam. Mas o futsal do Atlético, a parte de Minas, era muito bom. Tinha Manuel Tobias. Mas chegou num ponto que justamente o salário desse pessoal, o nível técnico desse pessoal, esse dinheiro não era tirado só do futsal. Ele vinha também do Atlético. E ele, na gestão dele, disse pra poder... Na balança ali não compensou. Só se ele mesmo se pagar. E aí por isso que ele agiu dessa forma. E você que está em casa, na poltrona, conhece o Sindicom? O Sindicom representa os empregados nas concessionárias de veículos automotores nacionais e importados e nas administradoras de consórcio de todo o Estado de Minas Gerais. Atua há mais de 20 anos na defesa dos interesses dos trabalhadores da categoria, pleiteando melhores salários e condições de trabalho, além de proporcionar aos seus associados assistência jurídica, médica e odontológica. Então acesse www.sindicomg.com.br e conheça melhor o seu sindicato. Não mude de canal, eu vou rapidinho, mas tem mais só esporte pra você, é daqui a pouco.